Seja bem-vindo ao canal do avião, o canal que conta a história da aviação. Dessa vez vou te falar um pouco mais sobre o Embraer MB810 de Seneca III. O Embraer MB810 Seneca é um avião bimotor comercial a pistão produzido no Brasil pela Embraer e posteriormente por sua subsidiária Neiva, sob licença da norte-americana Piper Aircraft. Estou falando do Piper Seneca, equipado com dois motores continental, desenvolve velocidade de 318 km por hora e pode transportar sete passageiros. A Embraer lançou a versão Seneca III e trouxe algumas modificações, incluindo o motor continental de 220hp e hélices tripás, o que garante maior velocidade de cruzeiro. A nova versão inclui uma decoração requintada e a possibilidade de adaptar seus assentos voos para configurá-lo como um avião executivo, com suas poltronas ficam frente a frente com uma mesa retrátil no meio. É possível também, com o Seneca III, voar em altas altitudes, visto que o modelo possui um teto aprovado de 25 mil pés. A Embraer fornecia um sistema portátil de oxigênio indispensável para esses voos. Foi o bimotor mais vendido no mundo entre os aviões de sua classe. No Brasil totalizou 876 unidades produzidas, sendo a última fabricada no ano 2000. Uma pesquisa divulgada em 1984 revelou que o Seneca era o avião leve mais utilizado para transporte de pessoas nas ligações entre cidades urbanas. Somente em 1979, o bimotor representava quase 30% de todos os aviões leves entre eles pela Embraer. Quem fabrica o avião Seneca? Fabricante. Empresa Brasileira de Aeronáutica S&A. Brasil, sob licença da Pipe Aircraft Corporation Estados Unidos. Motor, 2 Continental TES 360 e com planotativos de 200 horas por dia, 60 minutos resultais imposto. Até o próximo vídeo!